Salve Top, tá começando aqui mais um vídeo pro canal da House A19 Galera, hoje eu trouxe esse visitante aqui Trouxe esse visitante aqui também Que tá aqui, tá ficando um dia aqui na House Então assim galera, chegou duas visitantes também E só que elas não querem beijar eles de jeito nenhum A minha não quer beijar os caras Então ela tem que ter uma solução né gente Com certeza, pra todo mundo tem que ter uma solução O Vini sempre tem a solução O Vini sempre resolve os B.O. né Com certeza, esse daí é nosso Sempre salvando a gente Então assim galera Vou trocar uma ideia com as meninas ali Vão falar que a gente vai fazer um vídeo Vão trancar eles aí na jaula Só que eu não vou falar o que que vai acontecer Eu acho, eu tenho quase certeza que beijar eles Ela vai Vai, vai beijar Uma chupada de lábis Você garante? Deixa eu falar uma coisa, uma chupada de lábis vai ter Ela chupadíssima Uma chupada de lábis provavelmente vai ter A língua na boca? Uma chupada de lábis, não vou garantir um beijo Uma chupada de lábis vai ter que ter Vai Então Vamos lá Bora Vai lá na frente lá Tem um cadeado lá Pega aquele cadeado lá no portão lá da frente Tá Vou trocar assim no na jaula Vou trocar ele Já vamos lá buscar as meninas Vamos lá buscar as meninas Vamos lá buscar as meninas Vamos virar volante Parabéns que vocês são dignas Você é louco Porque vocês não querem beijar e bater o pé no juro Não é isso? Só que agora a gente vai fazer um desafio Tipo assim, um desafio Eles dois contra vocês duas Vocês garantem a ganha deles? Mas como que é o desafio? Não Não tem nada a ver com beijo Fica tranquilo Pode parar? Você vai beijar ninguém Não Não beijar não Ó É o dia50 e vocês mesmo não querem beijar Entendeu? Então assim Você vê como ficar explorando também Vamos ver então Ela vai pular Ela vai pular o muro É que ele só tem altura Só tem altura Vamos aí Por favor senhoras e senhores Entram na jaula Eu pedi por favor Te chame de galinha Isso é um galinheiro Ela mesmo já está se comparando Primeiro as damas Gente é aranha aqui não E aí Quem você está trancando Não Não Felicius você tem a chave Falou que vai beijar não Quero ver se vai beijar A água gelada Eita Pega água de lixo Não vai me molhar não 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 O que é isso Ah não mano Sai O celular aqui Eu abro isso aqui Olha o meu cabelo Ah mano Tá muito frio Cuida do meu celular Pelo menos Vai mas se não Alguém me dá um pezinho Alguém me dá um pezinho Alguém me dá um pezinho Olha aí Não Agora vamos conversar sério Entendeu Eu vou conversar sério Com ela Não sei Então vamos lá Eu quero que você seja sincero Agora Você O que você acha O que você acha do PJD O que você acha dele Se ele é bonito Se ele é feio O que você achou dele Nesses poucos dias Que você viu ele Eu vi ele hoje O que você achou Ah ele é um moleque da hora Firmeza Gosto dele Hum Hum Só Ah é E do outro Não O Victor a gente começa bem pouco Mas ele também É a mesma coisa A mesma fica E você O que você acha do PJD É legal Só Mano Eu acho que nem é tipo assim As mina não quer É que não bateu mesmo o santo Entendeu mano Mas vamos ver O que a gente consegue Né não Brutinho Eu acho que vai sair hoje Vamos ver Acho que vai sair alguma coisinha Com um balde de água Com um balde de água O que você acha dele É legal também Ó gente Eu vou fazer uma coisa com vocês Ó presta atenção Eu vou fazer uma coisa com vocês Espero que vocês não me levam mal Não É só Eu tô tossindo Não faz isso Tudo bem Tudo bem Tudo bem Só afasta um pouquinho aqui Não Não É só pra vocês entenderem Porque na hora que eu falar E vocês falarem não 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 Eita Poxa Vocês sentiram Não Não Por que vai falar Não Não Mas e não Os animais Vamos lá Você se prepara Você faz o que quiser Eu vou fazer uma pergunta pra você Você vai me responder bem Eu vou Vou deixar você escolher De quem você mais gostou Dele ou dele De nenhum dos dois Meu filho Você gostou mais de quem Você gostou mais de quem Você gostou mais de quem Eu gostei dos dois Não Não Só um só Só um só Que não vai ter como nos dois juntos Vai Vai logo E aonde nos dois Não vai falar Você gostou mais de quem Ela prefere de uma olhada que falar Não vai falar Eu não vou me comprometer desse jeito Não vai falar Não Tá bom Ai cara Aguas de gelada Nossa Só espirrou Você vai cair até amanhã Isso é maldade Isso é maldade com nós Ah ela vai falar Diga no casinho 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 Você gostou mais de quem Ela Você vai levar Não Vitor Sei lá Vitor Você vai ver Vitor Fica lá com ela Agora eu vou ser Agora eu vou ser Você gostou mais de quem Já tem que ter a resposta Na boca Namorando falar Não sei porque você enrola De falar Meu Deus Depois eu seco Jogador caro E aí Você gostou mais de quem Entra aqui Esse inteiro aqui Você vai talaricar o cara Você vai talaricar o cara Talarica que não tem vez Fica pro lojota daí Vai Vem cá Deixa eu cuidar de você Vem Vem me ver Ó Ó Você vai ver Você vai ver agora Como os caras É cavaleiro Com vocês Tá Você levaria um balde de água Por ela Por ela Chega aí Chega aí Passa pra lá Só pra você ver Tá Me desculpa Perdão aí Viado Ah mano Eu quero mais brincar Eu não quero mais brincar Eu não quero mais brincar Mano Deixa a gente ir Um minuto Ai Que dói Quando a gente sair daqui Você vai ver Você vai estar mostrando Você vai fazer nada Você levaria uma balde de água Por ela Jamais Não Por ela É Minha boca demais Levaria ou não Será que vale a pena Não sei Você tem que achar Se você achar que não deve Ela vai tomar o balde de água Não 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 tomaria Então vem Ah não Não tomaria Por que? Ah eu não tomaria O balde de água E pela outra Você tomaria? Pela outra Você tomaria? Ah vou tomaria com você Você vai ficar brava? Pode falar não Por ela eu tomaria Mas assim É tipo Você sabe o que vai rolar Eu acho melhor Você tomar o balde de água O que que vai rolar? Não sei Calma Ai meu Deus do céu Ela tá curiosa Ela merece o balde de água E ai vai levar ou não? Vai pode ser Eu tô aqui Então Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Tá empinhando Ai Nossa Tô estourando a espinhando aqui Não Tô estourando as piadas As capas dela A água O outro também Você tá sendo muito cavaleiro Vini Tem que jogar na cara É Feito Tem que ir do lado Porque tem que acontecer O vídeo Né mano Eu tô com o ladal dele Quando eu sair daqui Porque ela tá caindo Daquele lado Igual assim É mais fácil Tocar as duas Uma em cada braço De um Mas não Vire Fala pra ela Já acabou Você pode sair Já acabou Jéssica Agora acabou Agora é a pergunta final Começou agora Agora é a pergunta final Quantos minutos Tá aí Prontinho Dez Dez Tá louco Tá ótimo Quem escolheu você Faça por vocês Dois aqui na frente Venha Quer tomar uma bola de água Não Não né Então eu vou te pedir uma coisa Se você falar não Tô quente Você vai tomar dez Baldadas de água Ah Não vai Então tá bom Eu quero que você Dá uma chupada De lábios Na boca dele Não Eu não vou fazer isso Então você vai levar Dez baldadas Não é Não vou fazer isso Não é a brincadeira Porque ela já se fala Com ninguém É Galera Deixa eu falar Galera Às vezes você pode Achar aí Se ela quer levar Dez baldadas de água Né Ela vai manter O papo dela Gente eu acho Isso muito injusto Deixa eu falar Vou cortar essa parte Vou cortar essa parte aí Ó Ou ela vai manter A palavra dela Que de não vai Beijar ninguém Ou ela Beija Mas se ela não beijar É dez baldadas de água Por que você não tranca Nós aqui com quem a gente quer Quem você queria Eu não tenho que falar Não Agora eu tenho que falar Eu vou levar Os dez baldos de água Mas se depois Eu ficar sem nenhum Não Vire Faz elas falarem Quem que elas querem Quem você quer Fala Fala Você tem que falar Só falei Todo mundo sabe Eu não posso falar Porque senão Ela não vai se prometer A beores Né gente A beores Então tá Fica aqui por favor Amiga Eu vou junto com você Você tem que avisar De tudo Entendeu Você vai levar Dez baldadas também Vou Vai É vinte É vinte Eu vou buscar a mangueira Eu não acredito nisso Eu não sabia Ela vai querer sair Ela vai sair Não Você não vai Estar esse baldos Vinte vezes Eu vou Não vai Vai Não vai Ah não Foi dois Foi dois Foi um Foi dois Foi um Foi dois Do frio Não Não vai Vamos com a perto dele Não Não vai Não vai Vocês viram ai galera, vocês viram ai como elas são? Se fosse outros caras elas queriam Tá vendo? Só que os caras... Olha a gente tirando uma casquinha Tô nadinho Tá, 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 vamo, vamo, vamo... Tem dois isso daí Vamos parar de amelar né, peraí Vai ó, ó Não, para, para, para Vai beijar Tem que ser aqui perto Eu vou chorar Tem logo, dá o sirenei, ele já é Olha o que você tá rindo Eu tô rindo ai merda Eu tinha me livrado Já descobri o ponto fraco dela já é É, já descobri Não é ponto fraco Mas se eu jogar água, ó, se liga, se eu jogar água aqui O malibão vai cair ali dentro Nossa, é o pior Olha lá, ó Mano, eu tenho a vejinha Então vai, faz um E aí? Vejou né? Não, não tenta me vejar Não, e ela falou que não queria gente, ó E aí? Foi três, eu voltei Foi três, falta dois segundos Falta dois Calma, eu beijei Falta dois segundos Falta dois segundos Ah, pera, pera, pera Falta dois segundos Um... Dois E aí? Falta um Ah, já foi Fica quieta aí Falta um Falta um, fica quieta Calma, vai Bruno, me ajuda, Bruno Ele é compro que você fez A gente vai dar assim Ah não, mano Falta um segundo Ah, deixa eu falar Deixa eu falar uma coisa Nunca chegou umas minas tão difícil Igual essas duas aí Nossa, meu Vocês acompanham o canal Vocês sabem, mano Essas aí é difícil, mano Eu tô com uma dó de você Quando eu sair daqui Uma dó Você tá me ameaçando Filma aqui Ela tá me ameaçando, ó Quem tá ali na joga é você, ó Você vai por meu pé Vai Quando que nós vai sair daqui? Já foi, né? Pronto, já cumpriu Tá achando que ela vai fugir Ai, meu Deus do céu Tá achando que ela vai fugir? Foi fazer eu sofrer tudo isso Com certeza Eu ia até pular daqui, ó Mas não Tô aqui sofrendo por causa de você Já foi Entreguei minha vida aqui Minha alma Agora, ó Os caras Ó, gente É sério É que os caras gravaram pro canal deles Aí não vai sair no canal da House Mas vamo lá, vamo lá Os caras passaram o dia inteiro Dando, né? Indireta pra elas Só que gostam dela E elas pisando nos caras Não, não dá, mano Sei louco Faz meu tipo Então eu falei Não, beleza Agora você Vai dar uma cantada nele Eu tô descontando o que elas fizeram com eles Tá bom E agora eles vão fazer com elas Vai lá Então, a vida é meu óculos pra você enxergar com o seu nome Eeeeeee Maldada nele Abriu Abriu Ó, Laura, dá um jeito Ajuda aí Ajuda Vai, 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 vai Vai, 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 vai Amiga, eu tô morrendo de fio Nossa Tá confiado é? Tô Abre isso Tá, vamo lá Agora é você Que eu Você vai dar uma cantada no JD Vai pedir desculpa Por que que você me ameaçou com o beijo e não ameaçou eu? É Ajuda 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 Quer que eu bata no maribonda aqui? Não Não Então vai, ó Você vai dar uma cantada no JD E vai dar uma espada de lado nele Ah, não 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 Então sua amiga vai ficar com o fio Amiga não vai Não Amiga foi maior Leve um fio Amiga vou fazer Vou jogar agora no maribonda aqui Vou jogar agora no maribonda Agora é o maribonda Não Não Vai ajudar essa amiga Eu tô falando sério Essa é a da trajetória 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 Ela vai pegar uma espada Essa é a da trajetória Eu tô saindo aqui Vai, então deixa ele logo aí pra me abrir Não Então dá uma cantada nele Vai Você vai falar assim pra ele, ó Horrível Se sua boca fosse mel Eu viraria uma abelha Só pra ficar nela Você vai falar isso, vai? Ah, eu? Não Você vai falar assim, ó Se sua boca fosse mel Eu viraria uma abelha Só pra ficar nela Ela não tem ideia Porque fraca É fracinho demais Ele pode falar a mim, então? Eu tô Eu tô me arrependendo de gravar esse conteúdo É Posso falar a mim, então? Os caras que inventou tá esse conteúdo aí Pra me fazer Ah Foi eu Foi de repente E aí, tropa Foi eles que mandou Ó, não vai xingar eu, tá? É eles Eles que mandou eu puxar esse conteúdo aí Não, é revanche Ela deu Assiste o vídeo Ela deu dois caras Uma de cada um deu um tapa na minha cara Ah, é Ela bateu neles também No conteúdo Galera, não me leve a mal, tá, tropa? Vamo lá É E aí, conteúdo Foi isso aí? É cantada Vai Vai Você caiu do céu Peraí, peraí Se eu não gostar, ela vai tomar de boa de água, beleza? Tá Ah, tem que gostar? Fala minha Fala minha Fala minha Aí já é outra história Vai Calma, calma, calma Então Opa Trapecei Pela queda que eu tenho pra você Nem precisa falar Nem precisa falar Não, não, não Meu Deus do céu Ó Que bota, hein? Você tá lá de São Paulo, hein? Pra falar isso aqui hoje Eu não tenho que fazer isso Ah, mano, pode abrir o porta ali pra mim, por favor? Tira o daqui, vai, mano Jesus Não, meu Deus do céu Não, meu Deus do céu Já foi, né? Delícia pra refrescante, ó Tá Vamo lá, vamo lá Vamo lá Eu vou querer um elogio de todos Elogio? Vini é muito gato Você é perfeito Vini, você é o amor de pessoa Eu te adoro Você é o carinho do latrado Você é o seu fã Você é perfeito Tá Eu sei que vocês são falsos É isso, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá vendo que eles são falsos Tá vendo? Mas é isso, troca Lembrando Isso aqui é tudo uma brincadeira Tá, troca A gente não tá aqui pra obrigar ninguém a fazer nada Galera, ó A gente tá aqui pra obrigar ninguém, tá? Só faz se quiser Só que as minhas teve que tomar um banho Porque as minhas Bateu nos caras Pá, não cola Mereceu Então eu tive que mandar elas, né, mano? E eles tiveram que tomar um banho juntos também Não, eles também Sem ver Sem ver o que eles estão passando Bora Mais dez tropas Se inscreva no canal Deixa o like Comenta o que vocês achou aí E é nóis Tamo junto E até a próxima E comenta a parte mais engraçada desse vídeo É nóis Até o próximo vídeo